MÚSICA 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 Se julgasse pelo seu estado, nada há que o deseja Mas a sua fé falou mais alto do que sua realidade Para as circunstâncias não olhou, acreditou no seu milagre Mesmo parida e sem forças, vivas e sem poder andar Entrou no meio da multidão, sua esperança faleceu Tocou em suas vestes e a cura vai receber Toca-me agora pela sua fé, este vai cair, vai ficar em pé Este vem ver, vai ficar coado, se estivesse em forças, vai ser renovado Toca-me agora até a potência, se for impossível e faz milagre Sinta-me agora pela sua fé, Jesus está presente Toca-me agora pela sua fé Mesmo parida e sem forças, vivas e sem poder andar Entrou no meio da multidão, sua esperança faleceu O povo em suas vestes e a cura vai receber Toca-me agora pela sua fé, se estiver caído, vai ficar de pé Se estiver em pé, vai ficar curado, se estivesse em forças, vai ser renovado Toca-me agora até a potência, se for impossível e faz milagre Sinta-me agora pela sua fé, Jesus está presente, irmão Toca-me agora pela sua fé, se estiver caído, vai ficar de pé Se estiver em pé, vai ficar curado, se estivesse em forças, vai ser renovado Toca-me agora pela sua fé, se for impossível e faz milagre E se estiver caído, vai ficar de pé, se estiver caído, vai ficar de pé Jesus está presente, irmão Toca-me agora pela sua fé Toca-me agora pela sua fé Toca-me agora pela sua fé Aleluia! Amados irmãos, nós já queremos antes de encerrar esta noite